a peste da escada rapaz já vi tá entrando tá entrando aqui peguei lá dentro do avião dentro do avião lá na loja tem dois na loja tô tentando mas eu tô sem óculos escuros tô sem óculos escuros que também tá difícil tá foda o sol tá na minha cara pensei que era só aqui pensei até que era rei 3 rapaz acabou caralho eu vi rapaz estou sentindo a minha garganta a doer ou seja ah Fabio como você não vê não ia dar minha ração como é que eu fico aqui por isso que eu beboca pra caralho pois é vou pegar o litão daqui a pouco